Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Que maravilha! Vamos trabalhar, continuar firme desenvolvendo esse projeto. Hoje vamos continuar com ecologia, até porque é um dos assuntos que mais caem nos principais vestibulares, incluindo o Enem, beleza? Vamos trabalhar relações ecológicas, fica firme e eu tenho certeza que até o final da aula de hoje, tu vai acrescentar muito conhecimento. Vamos embora? Roda essa vinheta! É disso que eu estou falando, Alfredo, é disso que eu estou falando, Jéssica. Fica comigo, porque de biologia o Bilbil sabe, vem para cá, porque a gente vai desenvolver um dos assuntos maravilhosos. Ai, Bilbil, todo assunto para você é maravilhoso, lógico, biologia é linda! E a gente vai trabalhar hoje relações ecológicas. Primeiro, o que é uma relação? Você que é do Nordeste já está pensando, ralabuxo, ralabuxo, ai meu Deus, um ralabuxo. Sim, um ralabuxo, uma relação, relando um no outro. Mas para que haja essa relação, tem que haver essa proximidade. Eles têm que estar próximos. Para para pensar comigo. Teria como, por exemplo, um urso polar relacionar-se com o leão? Não! Então, quando a gente fala, Bilbil, e se eu pegar os dois e botar junto? Entende que isso é um processo natural. Deu para entender? Então, o que é que eu quero que você entenda? Que para que a relação ocorra, relação ecológica ocorra, os indivíduos analisados, tem que estar próximo, beleza? E aí a gente subdivide essas relações ecológicas em dois tipos. Intra-específica, quando elas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. E ela pode ser inter-específica, quando ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Perfeito? Vamos começar aqui com a intra-específica. A intra-específica, a gente pode dividir ela em harmônica ou desarmônica. Quando a gente fala de desarmônica, quer dizer que é uma relação que não é benéfica. Como assim, Bilbil? A gente diz isso assim. Ela pode ser benéfica para um e prejudicial para o outro, beleza? Um dos indivíduos é favorecido e o outro é prejudicado. Ou ela pode ser também, menos menos, quando os dois indivíduos ou os dois participantes têm prejuízo e a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Ah, Bilbil, então calma aí. Quer dizer que a desarmônica, ao menos um dos indivíduos, é prejudicado. Perfeito? Esse é o conceito. Quando a gente fala de harmônica, quer dizer que eu posso ter aqui mais, mais, quando os dois indivíduos são beneficiados ou eu posso ter o quê também? Mais, zero. Quando um é beneficiado e o outro não, nem fede, nem cheira. Como assim, Bilbil? Quer dizer que para um é bom, mas para o outro é indiferente. Deu para entender a parada? Trabalhando com as harmônicas onde você identifica que ninguém vai ser prejudicado, não vai ter prejuízo. A gente tem aqui, por exemplo, uma colônia. A colônia é uma relação onde a gente encontra isso aqui. Mais, mais. Como assim, Bilbil? Todos os indivíduos participantes, eles vão ser beneficiados. Dá um exemplo. Quando a gente fala de um recife de coral, o coral como um todo é um conjunto de indivíduos ali, são os quinidários, que trabalham junto em prol do sistema todo. Quer ver uma outra? A caravela. A caravela, você vai identificar as estruturas da caravela, um grupo de indivíduos responsáveis pela flutuação, outro responsável pela digestão e outro na formação dos tentáculos. Você consegue visualizar tudo isso separado? Essas estruturas todas separadas, se eu retiro a parte flutuante, para para pensar comigo, ela afunda. Se eu retiro a parte digestiva, ela não se alimenta. E se eu retiro os tentáculos? Ela não obtém os recursos. Entende que há uma dependência entre esses indivíduos. Quando a gente fala de colônia, ela é mais-mais e existe uma relação obrigatória entre esses indivíduos. Isso é importantíssimo. Não tem como eu separar. Deu para entender? Agora, quando a gente fala de sociedade, é uma relação também benéfica para todos os participantes. Águia, então, quer dizer que eles se relacionam. Um ajuda o outro. É muito bom, mas não é obrigatória. Por exemplo, eu e você, nós estamos aqui, juntinhos, unidos em amor. Está sendo bom para mim? É excelente, porque eu estou com você aqui. Você é muito importante. E está sendo bom para você? Dá essa moral aí, Jéssica. Dá essa moral aí, Alfredão. Entende que é muito bom a gente estar junto? Que a gente está trabalhando, desenvolvendo muito? Bilbil. Mas e não é obrigatório isso, não? Não. Por quê? Se não fosse eu. Não faz isso, Alfredo. Não faz isso, Jéssica. Poderia ser outro. Não. Eu não seria tão feliz. Mas você está entendendo que não é uma relação obrigatória? Poderia ser outro. Assim como você aí. Tudo bem. Eu seria uma pessoa muito menos feliz. Eu seria mais triste, constrangido. Mas você está aí. Então, a relação boa, porque ocorre entre nós dois, mas não é obrigatório. E o gregarismo? Gregarismo é uma relação mais, mais. Beleza isso? É uma relação mais, mais. Bilbil, o que é o gregarismo? É quando esses indivíduos se juntam para a reprodução, para se alimentar, para uma proteção, para uma migração. Então, eles se unem em prol de um projeto, em prol de um objetivo. Deu para entender a parada? Por exemplo, imagina uma zebra, uma zebra, sozinha, na savana, com os leões ao redor dela. Ela olha assim. Qual é a chance dessa zebra morrer? 100%. Tu está entendendo que uma só vai se lascar na parada? Foi? Então, o que é que ela faz? Espera aí. Vou ficar só, não. Vamos se juntar aí, galera. Junta aí umas 100 zebras. No que ela junta 100 zebras, olha o que vai acontecer. A chance desse indivíduo morrer agora reduziu de 100%. Era fato que ele ia morrer para 1%. Porque ela vai olhar assim. Espera aí. Tem 100 aqui. A chance de o leão me escolher, deu para entender a parada, e ela pensa o seguinte. Espera aí. Eu não quero correr mais que todo mundo. Eu só quero correr mais que a última. Deu para entender a parada? E aí o leão escolhe que ele vai pegar. Show? Então, eles se unem para essa proteção. Elefantes que unem durante a migração, sei lá, para se alimentar, para buscar água. Foi? Gregarismo. Fechado? E da desarmônica? A desarmônica a gente tem, por exemplo, aqui o canibalismo. Canibalismo, obviamente, você sabe que é uma relação benéfica para um e prejudicial para o outro. Como assim, Bilbil? Vamos pensar. A viúva negra é o exemplo mais comum. A fêmea da aranha, ela, durante aquele acasalamento, estava lá gostosinho, com o macho, estava aquela coisa toda, só quando está terminando, ela abre o olho e, vou pegar você. Por quê? Quando termina o acasalamento, ela dá um minho, uai, pega o macho e mata ele. Bilbil, qual é a vantagem disso? Isso é bom? Sim, e isso já foi questão de vestibular. Qual é a vantagem evolutiva disso acontecer? Vamos entender a parada? Quando a fêmea mata o macho, ela libera uma substância, um hormônio, que faz com que ela libere mais ovos após o acasalamento. Raciocina comigo. Se ela mata o macho e libera mais ovos, os gametas do macho conseguem fecundar mais ou menos óvulos. Mas, consequentemente, mais descendentes são formados. Caso isso não ocorra, caso ela não mate o macho, a quantidade de ovos é menor e aí ele vai formar mais ou menos indivíduos, mais ou menos descendentes. Menos. Vamos colocar números. Imagina que a fêmea, se ela não matar o macho, ela libera lá cem ovos, ele vai deixar cem descendentes. Mas, quando ele morre, quando ela consegue matar ele, o prazer dela é tão grande. Meu Deus, eu consegui. Aí já tem as meninas aí falando, é, morte mesmo, morte. Calma, fica firme. Por mais que o movimento feminista seja importante para construir o desenvolvimento e conquistar de fato o seu espaço, porque homem e mulher tem que ser igual na sociedade, não tem essa parada? Óbvio que tem que ser lutado por isso. A nossa sociedade, infelizmente, é muito machista ainda, mas eu sei que você não pode pensar assim, Jéssica, é, morte é os ovos, vou matar, calma aí, pô, calma aí, beleza? Morte é o machismo, beleza, fechado? Mas, a fêmea, quando mata o macho, ele morreu, ela liberou mais ovos. Se ele agora, ela libera agora mil ovos, ele vai deixar mil descendentes. Então, qual é a vantagem evolutiva desse cara morrer? É bom? É, porque ele vai conseguir deixar mais descendentes, deu para entender? Aumenta a quantidade de representantes aí. Então, para ela, é vantajoso por isso. E para o macho? Óbvio que não vai ser legal morrer, mas quando a gente observa a nível de espécie, é show. E o louva-a-Deus? Da mesma forma, louva-a-Deus, ele pode comer um ao outro. Que isso? Ele mata o tal e ele, vou comer, meu amigo. Ele vai sair traçando tudo, vou matar você. Deu para entender a parada? Vai comendo tudo, viu, viu? E é porque o nome dele é louva-a-Deus. Imagina! Foi ou não? Então, canibalismo mais menos. Só que a desarmônica apresenta ainda a competição. A competição desarmônica intraespecífica, obviamente, ela vai ser mais menos ou ela pode ser o quê? Menos menos. Como assim, viu, viu? Melhora isso para mim? Vamos pensar um pouco. Imagina, por exemplo, ursos, né? Que são da mesma espécie lá, habitam no mesmo local e tal. E aí vem um urso de um lado. E vem outro do outro lado. Os dois se olhem. Vou matar você. Saia daqui, que os peixes aqui é meu, na beira do rio. O peixe aqui é meu. Aí o outro. Xiii! Vem-te embora. Vem aqui, ó. Vai para o telecate. Se um for... Você está pensando que eu vou pegar você. E o outro? Tá bom, pra que isso? Pra que isso? É o vamos embora. E entende que não houve o confronto. Um, pelo seu comportamento mais agressivo, que a gente estuda isso em ecologia também como comportamento demático, que é algo agressivo para espantar um outro, foi mais menos. Por que mais menos? Porque um só no grito ganhou do outro, prevaleceu. Agora, se o outro chega assim, é o quê, menino? Tu é grande, mas ainda é doido? Não. Vem para cá. E começa o telecate. Ele é aqui, ó. Os dois vão sofrer. Por que os dois vão sofrer? Porque eles vão ter lesões corporais. Tem noção que a garra de um urso pode chegar de 12 a 15 centímetros? Pegar assim... Aí entra a camada de gordura para proteger ele também, não só do frio, mas quando acontece isso. Quer ver uma outra parada maneira? Todo mundo assistiu aquele filme. Todo mundo assistiu o Rei Leão. Simba e o pai, Mufasa, tem a relação ali durante a infância. Só que no filme, Mufasa morre. E se ele não morresse? Ele não continuaria sendo o rei do reino? Sim ou não? Chegaria uma hora que Simba deixaria de ser filhote e passaria a ser macho. Que isso, Bilbil? Mas é filho. Rapaz, entre eles, eles querem o dominar. Eles querem dominar. Vai ter um dominante ali. Já pensou se Simba olha para o pai e faz assim... Ei, coroa. Vaza. É comigo agora. O pai... Que isso, menino? Está pensando que tu é quem chegou aqui agora. Se a discussão não agride ninguém, mais menos um vai embora. Show? Que foi o que aconteceu quando o Mufasa morre e Skar chega para Simba, que era para assumir o reino, e fala o quê? Corra, corra, fuja, fuja. Teve briga? Não, porque Skar não se garantiria. Lógico, enquanto o filhote ali, ele prevaleceria, óbvio. Mas Simba correu. Mais para Skar e menos para Simba. Foi embora. Só que Simba cresce. Simba cresce. E faz o quê? Volta para tomar a pedra do reino. Quando ele chega lá e fala Skar, é agora, vem para cá. Entende a parada? Menos, menos, porque Simba também sofreu lesão. Não é, não é? Mas ele terminou prevalecendo. Foi? Mas teve ou agressão entre os dois? Aí eu falei, se Mufasa não tivesse morrido? Se ele não tivesse morrido, a competição seria entre os dois. Mas não tem no filme lá, aquela hora que ele está lá, o relatório matinal, que Zazu chega para entregar o relatório e Mufasa está com Simba, o que é que Simba está fazendo? Enquanto o Zazu está dando o relatório matinal, o que é que Simba está fazendo? Caçando borboreta. Mufasa, como o pai, olha assim e fala, o que é que você está fazendo? Ele, estou caçando. Ele, então, aprenda com o mestre. O pai ensina ao filho o que ele tem que fazer. E ele vai ali, devagar, devagar, devagar e... No relatório, não é assim? Quando ele faz isso, ele está mostrando ao filho como agir. Só que tu acha que o pai ensina tudo ao filho? O pai sabe que uma hora vai chegar aqui e eles vão o quê? Competir. Já pensou se ele não morre e Simba chega lá? Ei, coroa, chegou a minha vez, vaza. Aí o coro, que é isso, não é assim não. E tal, começa o telequete entre os dois. Quando o Simba pega aqui, eu aprendi tudo com você, você me ensinou tudo. Ele, tá, e o Mufasa, não ensinei tudo não, toma aqui. E tá, vai ter a parada, vai ter a competição aí entre eles. Menos, menos. Show. Agora, se a gente fala de relações interespecíficas, é entre espécies diferentes. Então, a gente vai ter aqui, só para a gente sinalizar, Mesma espécies diferentes. Enquanto que aqui, mesma espécie. Foi? Também pode ser desarmônica ou harmônica. Obviamente, harmônica, ela vai ser, ó, mais, mais, ou mais zero. Enquanto que a desarmônica vai ser o quê? Mais, menos. E aqui, menos, menos. Vai ser uma dessas duas aí. Beleza? No caso das harmônicas, a gente vai ter o mutualismo. Mutualismo é uma relação aqui, ó. Mais zero. Viu, viu, por que mais zero? O mutualismo ocorre, por exemplo, o líquen. O líquen é uma associação entre alga e fungo. A alga, naturalmente, habita um local aquático. Só que ela resolveu se inscrito em um ambiente terrestre. Só que ela achou um parceiro. Quem é o parceiro? O fungo. O fungo chegou para ela e falou, tu quer sair? Beleza, vem para cá, entra aqui dentro de mim. Ele criou para ela um ambiente aquático fora da água. E aí, qual é a relação que existe? O fungo protege e nutre ela, né? Protege ela e garante ali o fornecimento de recursos. E a alga não realiza a fotossíntese? Libera a matéria orgânica para o fungo. Então, é um ajudando o outro. Deu para entender a parada? Só que separa os dois. Tira a alga de dentro do fungo? Morre. Separa o fungo? Morre também. Então, aqui vai ser uma relação o quê? Obrigatória. Assim como a gente viu aqui, uma relação obrigatória. É diferente da protocooperação. A protocooperação... Opa, mais zero não, gente. Mais, mais. Porque é bom para todo mundo. Que isso? Era para ver se você estava atento. Fica firme aí. Fica firme. E a protocooperação? Protocooperação, ela é mais, mais também. Beleza? Mais, mais. Bilbil, se ela é mais, mais, os dois são beneficiados? Sim, perfeito. Só que, na protocooperação, não é obrigatório. Por exemplo, o pássaro palito, ele vai lá, bica o dente do jacaré. Limpando o dente do jacaré. Para o jacaré é bom, vai evitar a cárie. Agora, para o pássaro é bom? É, porque ele consegue se alimentar ali. E se não tiver os dois? Se essa relação não ocorrer, o pássaro sobrevive e o jacaré também sobrevive. Então, é bom enquanto ocorre. Caso não ocorra, sem problema nenhum. Beleza? E o comensalismo? Comensalismo é uma relação mais zero. Bilbil, por que mais zero? É bom para um e para o outro nem fede nem cheira. Por exemplo, o tubarão e a rêmora. O tubarão, ele se desloca e se alimenta. Durante o período dele estar se alimentando, o tubarão não chega com garfo e faca. Licença, senhora baleia, vou tirar um pedaço. Não, ele vai... E vai caindo, feito animal, que ele é um animal, caindo os pedaços. A rêmora vai lá e pega esses pedacinhos. Para o tubarão, a rêmora, pegar os pedaços, tem algum problema? Não, ele vai ver. Você está pegando minha comida, vou matar você. Não, ele deixa lá. Foi? Mas para a rêmora é bom. Para o tubarão é indiferente, para a rêmora é bom. Agora, as desarmônicas. Desarmônicas, parasitismo. O parasitismo, você sabe que um indivíduo utiliza os recursos do outro. Por exemplo, o parasitismo animal, ele pode ser classificado como endoparasita, quando ele está dentro do seu organismo, como bactéria, como vírus, como alguns protozoários. E ele tira os recursos de você. Para ele, mais. E para você, menos. E o ectoparasita, ele está do lado de fora. Carrapato, piolho, pulga, flanahom. Deu para entender? São do lado de fora. Mas a relação é a mesma. Benéfica para o parasita e prejudicial para o hospedeiro. O predatismo é o que a gente tem como a relação presa-predador. É bom para o predador e ruim para a presa. Deu para entender a parada? O leão que se alimenta da zebra. Para o leão, foi bom para caramba. Pegou uma zebra, pô, uma semana sem comer, quer dizer, sem caçar. Deu para entender? Agora para a zebra. Deu ruim. Foi. Esclavagismo. Esclavagismo é uma relação benéfica para um e prejudicial para o outro. É o que o pulgão faz com algumas formigas. O que é que o pulgão faz? Ele vai no ninho da formiga, lá no formigueiro, rouba os ovos e leva para ele. Quando a formiga nasce, ela vai trabalhar para quem? Para o pulgão. Bilbil não era para ser escravismo, não. É. Lembre desse nome para pelo menos relacionar com esclavagismo. Beleza? É quando o indivíduo usa outro, da outra espécie, para trabalhar para ele. Beleza isso? Beleza, tranquilo. E o amensalismo? Amensalismo, ela é mais, opa, mais menos. É quando o indivíduo libera uma substância tóxica que prejudica o desenvolvimento do outro ou a manutenção da vida. Por exemplo, o pinheiro. O pinheiro, ele está lá, aquela copa bonita, aquelas árvores, olha que maravilha. Mas a raiz, o cacete está comendo. Quer dizer, desculpa, não sei se cacete aí para você, disse que seja. A pancada do pau está comendo lá, mano. Por quê? É um querendo competir para o outro, com o outro. Você já observou que as raízes é que vão obter os recursos para o vegetal? Para para pensar comigo. Se esse recurso é para todo mundo, tem como o vegetal olhar assim, um olhar assim, pô, tu está comendo para caramba, hein? Aí o outro, que nada, vamos comer, né? É todo mundo aqui. Ele, é? Espera aí. O outro olha e está incomodado, que se muda. Ele, ah, inconveniente, tira a raiz e vamos embora. Não vai acontecer isso. Deu para entender a parada? Mas, o que é que ele vai fazer? Ah, não vai dividir para todo mundo não. Toma aqui, pá, uma substância tóxica e aí impede o crescimento de outros vegetais. Ou a própria maré vermelha, que eu tenho certeza que você conhece. Quando as diatomáceas liberam a substância à base de ferro e essa substância impede o crescimento de outras. Beleza isso? Tranquilo? Galera, maravilhoso isso aqui. Aquele print, aquele print para a gente fechar? O print? Eita lasqueira! Foi ou não? Acho que aqui vai ficar melhor. Ó, ó. Uhul! Muito bem, Alfredão. Muito bem, Jéssica. Tenho certeza que esse projeto está edificando a sua vida e te dando mais confiança para que você conquiste o seu objetivo. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Vem comigo, que é de biologia. O Bilbil sabe! Fui!